Bom, vamos começar o tutorial da prancha, então como sempre a gente tem que vir aqui primeiro em File, User Preference System e habilitar a opção do CUDA, quem tiver uma placa de vídeo porque a gente vai usar o Cycles e Input a gente tem que trocar aqui para Left, para ele selecionar com Left o que vai ficar mais fácil de selecionar. A outra opção é vir aqui que a gente muda o renderizador e trocar para Cycles Render, que é o renderizador padrão e a gente muda aqui para GPU, então com isso a gente configurou a nossa área de trabalho para começar a trabalhar, depois a gente clica na tecla 7 do teclado numérico e 5, o 5 ele alterna aqui em cima o modo Orto para o Persp, Persp para o Orto. No caso aqui a gente vai abrir esta aba e aí a gente vai carregar, abrindo esta aba a gente vai clicar aqui em Background Images, Add Image, Open, Prancha de Surf e aí a gente vai pegar esta prancha aqui como referência para modelagem. Bom, com a imagem no background a gente vai começar a modelar a partir desta vista de cima, nesta vista de cima, Shift A, Mesh Plane. A gente clica e cria este plano e se preocupa em deixar ele bem centralizado aqui com a longarina aqui da Prancha de Surf. Podemos puxar para o meio agora e a gente entra aqui no modo editável e agora a gente pode editar ele pelos vértices. No caso, a gente clica nesses dois vértices aqui, diminuir a escala e vamos posicioná-los aqui em cima e esses aqui também. Basta clicar em cima do vértice e apertar G para mover ou clicar direto em cima da setinha. Se eu clicar em cima da setinha verde, eu movo no eixo Y. Se eu clicar na setinha vermelha, eu movo no eixo X. Aqui sai este modo interativo e aqui eu ligo este modo interativo de seleção. No caso, a gente vai deixar ligado. Eu vou mover para cá e vou começar a desenhar. O objetivo de começar com um polígono pequeno aqui no canto é criar um loop que forme um anel ao redor da prancha inteira. Só que para isso a gente precisa fazer só metade da prancha, porque a outra metade a gente vai usar o espelhamento para que isso aconteça. Então, seguindo aqui a lógica, a gente vai abrindo aqui. Deixamos mais fininho na ponta e agora muda para Edge, então a opção ou Ctrl Tab, Edge e clica aqui. Agora a gente está selecionando as arestas. E de Extrude e R de Rotação. E de Extrude e R de Rotação. Para fazer o pan, este movimento que eu estou fazendo assim, aperta o Shift mais o Scroll do Mouse. O Scroll do Mouse também é um botão. E de Extrude e Rotate. E de Extrude e de Extrude e de Extrude e de Extrude uma leve rotação. E de Extrude e de Extrude e de Extrude de novo R de Rotação e S de Escala. E de Extrude e de Extrude de novo R de Rotação e E de Extrude de novo Rotação e aí a gente deixa ele alinhado aqui no meio. Bom, isso agora a gente seleciona esses aqui do meio, menos os dois últimos e os dois primeiros. E aí a gente aperta e de Extrude de novo e aperta a tecla X para restringir essa movimentação no eixo X. Com isso, sobra essa área aqui, que eu clico nesta e nesta Edge e aperta a tecla F. Que ele vai criar um polígono de quatro lados fechando esse espaço. É importantíssimo que todos os polígonos na modelagem com subdivisão, que a gente vai trabalhar, tenham quatro lados. F de novo aqui embaixo. Agora, isso aqui tudo virou um loop. Se eu apertar Shift Alt, ele vai selecionar todo o loop inteiro. Então, para deixar ele perfeitamente alinhado aqui, para eu poder usar o modo simétrico, S de escala, X, zero. E aí olhem como todos os vértices ficaram perfeitamente alinhados. Agora eu vou chegar aqui perto e ver se ele está também alinhado com a minha origem, que é esse pontinho amarelo aqui. Feito isso, eu tenho a minha metade de prancha. Agora, eu venho para o modificador, abro a lista dos modificadores e pego o modificador Mirror, que é o espelhamento. E ele vai espelhar a prancha de surf. Então agora, eu tenho o modelo metade e a outra metade vai. Se eu mexer aqui, vai mexer lá do outro lado. Então a grande vantagem do Mirror é que eu preciso fazer só a metade do objeto. Isso aqui é a base, só que a gente percebe que é uma folhinha de papel. Se eu quiser transformar essa folha de papel em uma coisa com espessura, eu tenho que usar outro modificador. Que é o modificador, abre a lista aqui na chave de boca, Solidify. Que ele vai aumentar a espessura da minha prancha. Ela vai ficar uma placa, como se fosse uma placa de isopor. Aperto o 7 do teclado numérico. Agora eu preciso fazer o perfil dela, a silhueta. Para isso eu vou rotacionar a prancha. R de rotação. Eixo Y. Então ficou verdinho ali, ó. E eu vou botar um ângulo de 90 graus. Agora eu posso alinhar aqui. Para esse tipo de coisa eu vou mudar para o modo aramado. Ou através da tecla Z. Sólido, aramado. Aramado, sólido. Agora, volto para o modo editável. Edit Mode. E vou mexer. Notem que no modo editável, vou mudar aqui para vértices também. Eu só tenho os vértices na parte de baixo. Porque o que está dando essa espessura é o modificador. Então fica mais fácil de trabalhar. B. Seleciono essa janela. R de rotação. E puxo um pouquinho para cá. Ó. Ó. A. B. Seleciono esses aqui. E agora eu posso simplesmente ir trazendo eles para o alinhamento correto. B. Faz a seleção em janela. Pega os vértices que estão na frente e atrás. Ó. A para desselecionar. B. Vou um pouquinho. Agora vamos aqui de baixo. A. B. Rotaciono um pouquinho. E um ovo para cá. Ó. Agora. B. E deu. Com isso, eu fiquei com uma prancha assim, que parece um bloco de papelão. De isopor, né? Só que eu tenho que deixar isso com a cara de prancha de surf. Então quando a gente está aqui, a gente tem essa prancha com o formato de placa de isopor. Para a gente poder refinar isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aplicar os modificadores. Primeiro o mirror, que é o espelhamento. Depois o solidify. Com isso, agora, ó. Tudo virou uma malha só. Uma mesh só. Então ele aplicou essas mudanças. O que a gente vai fazer agora é mudar para o modo de vista aramado de novo. A de selecionar tudo. E mover os vértices para que eles acompanhem o perfil da prancha. Então, B para selecionar esses vértices da ponta. R de rotação. E a gente movimenta para cá. A de seleciona. B seleciona isso aqui e puxa para cá. Vem aqui para a parte de baixo. A. B. Movimenta esses aqui. A de seleciona o anterior. B seleciona mais esse da ponta. E depois. A para deselecionar o anterior. B seleciona mais esse aqui da ponta. R de rotação. Para deixar alinhadinho. E aí com isso a gente tem. O formato básico da prancha. Então já com a parte de trás e a da frente um pouco mais finas. Falta agora suavizar isso. Para isso a gente usa um modificador. Que é o subdivision surface. Subdivision surface. São duas subdivisões. Eu vou botar. E ele subdivide a malha. Em segmentos menores. Para isso eu aperto a opção smooth. Para visualizar ele melhor. E uma coisa que a gente percebe. É que a prancha de surf. Ela tem essa borda aqui né. De cima um pouco mais curva. E a de baixo um pouco mais marcada. Então para que a gente possa fazer isso na nossa prancha. A gente. Volta para o modo editável. Edit mode. Para selecionar o anel inteiro. Dessa parte de baixo da prancha. A gente muda para add. Então a gente liga control tab. Add. A. Desselecionar tudo. Verifica se está tudo desselecionado. E aperta. Primeiro a tecla shift ou alt. Pressionadas. A gente clica numa add. Nessa aqui da borda de baixo. E aí olha que interessante. Ele vai selecionar todo o anel. Toda a volta. Agora para me tornar esta volta um pouco mais marcada. Eu vou apertar control E. Ou seja. O controle dos edges. Das laterais. E vou marcar a opção edge crease. Edge crease. Ele vai deixar mais marcado. Ou seja. A curvatura vai ser mais marcada nessa parte. Quando ele subdividir. Olha que ficou marcadinho ali no canto. E a parte de cima mais suave. Com isso a gente tem esta base da modelagem. Aproveitando. Agora a única coisa que falta. É a texturização. Para essa texturização. A gente faz assim. Entra no modo editável de novo. A shift out. Seleciona de novo o mesmo loop. E aperta a opção control E. Controle das edges de novo. Em vez do edge crease. A gente vai marcar o mark seam. Mark seam. Quer dizer que eu vou marcar isso. Como uma área de corte. Como funciona isso na prática. A gente. Vai dividir essa viewport em duas. Clicando naquele cantinho. Aperta a tecla T e N. Aqui. E mudo aqui para a opção. UV Image Editor. Tá. Com isso. Eu vou apertar aqui a tecla Tab. Vou entrar no modo editável. Tab faz eu entrar e sair do modo editável. E A para selecionar todos os vértices. E aí. Para abrir o mapeamento. A malha eu aperto U. De Anuarp. De UVW Map. O de UV. E a opção Unwrap. Clico. E ele já vai abrir automaticamente. Falta a textura. A textura eu já tenho pronta. Então eu vou lá. Open. Pratchesurf. E vou pegar. Esta textura aqui. Que já está pronta. Que é um PSD. R. De rotação. 90 graus. Vou. Maximizar essa vista aqui. Control setinha para cima. E vou posicionar agora. Na posição correta. R para alinhar a colongarina ali. Ó. Ficar essa parte bem alinhadinha. G. Um pouquinho mais para baixo. E aí eu tenho. Esta. É a parte de baixo. Eu vou. Posicionar em cima dessa aqui. Para mim conseguir ver se ela está bem alinhadinha. E aí. E aí. Movo para o lado. Ó. Bem em cima da marcação. Aqui mais escura. Com isso eu tenho. A textura aplicada. Para conferir se vai ficar direitinho. A gente faz assim. A gente cria um novo material. Nenhum material. Aqui no diffuse. A gente muda para. Image. Texture. E quando a gente clicar aqui. Já vai aparecer a textura da prancha. Porque já está carregada. No blender. Para enxergar como isso está ficando. Aplicado. Eu mudo aqui a visualização. De sólido. Para texture. E aí eu consigo ver. A minha textura. Aplicada. Já na prancha. Se eu quiser fazer. Algum pequeno ajuste. Eu posso. Tipo. Esse encaixe não está. Perfeito. Eu posso pegar. Estes. Vértices aqui. G para mover. E mover para cima. Y. Até eles encaixarem. Perfeitamente. Com isso. Eu tenho. Um encaixe. Dos vértices perfeitos. E a minha prancha. Está devidamente. Texturizada. Bom. Aqui. Depois que a gente acabou. De modelar. A prancha em si. Né. Falta modelar. As quilhas. Então. Para modelar a quilha. A gente vem aqui. Shift. A. Mesh. Play. Tab. Para entrar no modo editável. Scale. G. Para mover. E. A gente muda aqui. Para vertex. G. Depois a gente aperta. Add. Extrude. E de extrude. R de rotate. Scale. E de extrude. De novo. R de rotate. Scale. G. E de extrude. Rotate. E de extrude. R de rotate. E de extrude. R de rotate. E de extrude. R de Rotate notem que eu vou tentando deixar aqui mais ou menos alinhado esse lado e esse para que a gente possa preencher com polígono de quatro lados E de Extrude de novo Rotate de novo E de Extrude de novo Rotate, seleciona, seleciona F, para ligar seleciona, seleciona F, seleciona as duas Eds F, seleciona as duas Eds F, com isso a gente modelou aqui a parte da prancha O que que ficou faltando agora? Podemos aproveitar já para botar o mesmo material da prancha E Tab entrar no modo editável A, selecionar tudo o Ano Up já abriu a malha ali da killer Aí eu posso rotacionar S de Scale G para mover S de Escala de novo Rotate de novo G de novo E aí a gente encaixa E aí a gente encaixa Mais ou menos ali E aí a gente tem já a textura da prancha O que que está faltando agora? Um pouquinho de espessura para isso E de Extrude E aí a gente faz aqui ele vai ficar um pouquinho mais grossa E nessas partes aqui E aqui a gente vai diminuir a escala em Z E na parte da frente E na parte da frente E aí a gente tem a equilha E aí a gente tem a equilha com uma pequena espessura Agora É só botá-la na posição correta Bom Então a primeira coisa é verificar aqui que eu tenho que botar isso aqui a equilha de cabeça para baixo Então Rotate Y 180 Agora maximizando a vista Ctrl setinha para cima Shift D Copio para o lado Rotate Shift D Copio para o outro lado Rotate de novo Agora eu posso mover a prancha para cá Se eu olhar de lado eu tenho que conferir as alturas para que ela possa encaixar corretamente Vou botar aquele aqui e a outra aqui aqui Feito isso eu tenho a prancha já com a equilha Falta o que? Falta só uma cena aqui para iluminar e representar a minha equilha minha prancha Então Shift A Mesh Plane Scale 20 E afundo um pouquinho aqui Vou criar uma câmera também mudar aqui para 3D View de novo T e N para sair essas coisas Shift A Câmera T e N Vou dividir essa vista em duas e vou enxergar aqui através da câmera Set Rotate Rotate de novo G Olha aí a pranchinha está ali Agora Só a configuração do render mesmo Então Render E Então agora é carregar aqui a opção do render E vai estar ali no fundo Eu vou pegar aqui e vou clicar no mundo Environment Vou habilitar Environment Texture ou melhor Sky Texture Aí ele vai botar a texturinha do céu Falta uma luz principal Shift mais A Lamp Sun E aí eu tenho um Sun aqui que está iluminando a minha prancha Vou rotacionar ele um pouquinho E movimentar um pouquinho para o lado Vou configurar aqui a minha sina para GPU Compute já está certo 100% 200% está bem Falta só adicionar um pouco de reflexão na minha prancha Então eu venho para cá para o Node Editor Eu tenho um material simples aqui que eu vou incrementar ele através do seguinte forma Eu vou pegar aqui e botar o Mix Shader no meio Shift A Shader Mix Shader Shift A Shader Gloss Shader Com isso eu vou fazer uma mistura dos dois Então o Gloss é a prancha metálica O Diffuse 0 Fak 0 é a prancha A mistura dos dois vai dar a diferença Para terminar Shift A Input Fresnel E aí o efeito Fresnel vai controlar a reflexão de acordo com o ângulo de visualização E aí eu vou ter o reflexo da prancha bem desenhadinho bem bonitinho ali Com isso a gente consegue terminar a modelagem da prancha se quiser olhar um pouquinho mais de cima só mexer um pouquinho aqui rotacionar um pouquinho a câmera e afastar um pouquinho Então está aí